Vamos então a Salvador, na Bahia, aqui nesse programa, ministra. A gente roda o Brasil inteiro. O Brasil é grande, né, Carla? Isso. Vamos conversar com a rádio educadora 107,5 FM, de Salvador. Suzana Lima, mais uma mulher no microfone, ministra. Bom dia, Suzana. Feliz Dia da Mulher. Muito obrigada. Bom dia pra todas nós. Bom dia, ministra. A gente sabe que a violência contra a mulher se expressa de diversas formas, físicas, psicológicas, entre outras. E temos percebido um... Tá muito baixo o seu retorno, Suzana. Você pode aumentar, por gentileza? Tá melhor? Melhorou, sim. Obrigada. Pronto. Então, repetindo. Bom dia, ministra. Bom dia a todos e parabéns pra todas nós. Nós sabemos que a violência contra a mulher se expressa de diversas formas, física, psicológica, e percebemos um esforço muito grande nos estados pra punir os agressores. Mas, nesses casos de violência também, percebe-se que a vítima precisa de amparo social e psicológico. Eu gostaria de saber como a secretaria tem se posicionado com relação a essa questão, ou seja, a ampliação dessas redes de apoio a essas mulheres que são vitimadas pela violência. Bom dia, Suzana. Bom dia a todos os ouvintes e ouvintes da Mulheres e Homens da Rádio Educadora, Salvador, Bahia. Bom dia às mulheres baianas. E é o seguinte, na Lei Maria da Penha, e nós a compreendemos assim, não é somente a punição que está embutida na lei, é a prevenção da violência e o acolhimento às mulheres em situação de violência. Esse acolhimento significa que a rede de violência tem que ser composta multiprofissional. Ela tem que ter delegadas, ela tem que ter médicos, ela tem que ter enfermeiros, ela tem que ter psicólogas, ela tem que ter assistente social, sobretudo. Por quê? Porque a violência é um fenômeno complexo, é um fenômeno que só uma área do conhecimento não dá conta de acolher a mulher e resolver. Muitas vezes a mulher precisa de uma conversa, de um apoio, de um acolhimento de uma profissional da área da saúde mental, da psicologia, porque ela está muito debilitada, muito fragilizada, até para que ela se reforce para efetivar a denúncia. Então, na rede é previsto isso e é por isso que nós chamamos de rede de atendimento, não só de uma delegacia de atendimento. É um complexo de profissionais que atendem essa mulher.